Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E pra quem ainda não me conhece, sou Diana Lopes, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou trazer alguns perfuminhos aqui novos, né, na minha coleção. Então, eles são similares perfumes aí contratipos da Primacial, da linha Charme. E são seis perfumes. Esses perfuminhos eu ganhei de Natal antecipado aí da minha sogra e do meu esposo. Muito obrigada, Cris e Alice. Eu amei o presente. E tem mais dois, né, contratipos similares, só que é de outra marca, é da Dolce Brume. Aí eu vou estar mostrando pra vocês, né, e falando em quais, né, perfumes aí que eles foram inspirados. E vou deixar fotinha aí na tela pra vocês verem, né, em quais perfumes eles foram inspirados. Vou começar, gente, assim, eu abri todos, tá? Eu deixei só esse fechado aqui pra mim mostrar pra vocês como que eles chegaram. Eles chegaram numa caixa, né, tudo bem embalado com aquelas bolinhas, sabe, plástico bolha, tudo bonitinho. Então, ele vem com esse papelzinho aqui, esse celufane nessa caixinha. Aí eu abri, deixei só um pra mim abrir pra vocês, pra mim tá mostrando, né, pra vocês como que veio, tudo embaladinho. Eles têm, assim, nossa, um cuidado, assim, tão grande com os perfuminhos. Então, essa é a caixinha de todos são iguais e vem um número aqui de identificação, né? Esse daqui, ele é o F285. Ele é similar aí, gente, ao Tommy Girl Woman da Tommy aí, tá? Essa é a caixinha, né? E esse aqui é o frasco. Achei o frasco tão lindo. Gente, olha o cuidado que eles têm. Colocam ainda num papelzinho, ó, tipo um papelzinho manteiga. Bem, são bem, bem, bem cuidadosos aí. E esse é o frasquinho, tá? No frasco, ele vem com um número que representa, né, em qual perfume ele é similar. Então, esse é o primeiro, que ele foi inspirado, né, dos perfuminhos que eu ganhei do meu esposo e da minha sogra. Ele é inspirado no Tommy Girl. O segundo, ah, o frasco, todos os frascos aí são iguais, tá? É esse outro aqui. Eu já até marquei o nome aqui, gente, já, desses que eu já abri. Pra mim, não me perder. Ele é o F54. Ele é inspirado aí no Be Delicious, do Fresh Blossom, né? Da dona Karan aí. Vou deixar a fotinha aí na tela pra vocês, tá? Vem qual que eles, eles, né, foram inspirados. O próximo, gente, é o F61. E olha esses frascos, gente. Eu achei tão lindo essa tampa. Ela é muito dura. É tipo um acrílico mesmo, tá? Não é nem esses plásticos mais molhinhos, assim. Ele é um acrílico. E é um frasco muito resistente aí, muito forte. Esse aqui, ele foi inspirado no Príncesse da Marina de Borgon, tá? Que é o número 61. O quarto é o F178, que é o inspirado no Ralph, da Ralph Lauren, tá? Que é esse azulzinho aqui, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Muito delícia, gente. Eu já aburrifei esse. Eu conheço o Ralph, né? Sou apaixonada por essa fragrância e, meu, é muito similar. Tem uma ótima fixação e projeção. Lembrando que esses perfuminhos chegaram pra mim aí na sexta-feira, tá ok? O próximo, gente, é esse outro que ele foi inspirado aí. É o F507 no Latentation da Denina, tá? Da Nina Rich. Muito delicinha também. Esse daqui eu só dei uma aburrifadinha no ar só, né? E esse que eu usei, gente, estou apaixonada por esse perfume. Não é um tipo de fragrância que é as minhas preferidas aí, mas, gente do céu, eu tô encantada com esse perfume. Que é o F502, que ele foi inspirado no English Pure e Fresia, da John Maloney. Que perfume delicioso, gente. Que perfume elegante. Simplesmente, olha, gente, esplêndido, né? Como diz o Foo, o seriado, né? Simplesmente esplêndido esse perfume. Estou encantada. Uma boa projeção e fixação. Esse eu não conheço o original, tá? Pra estar falando pra vocês se é similar ou não. Mas o cheiro desse me encantou. Estou completamente apaixonada. E eles mandaram pra mim essas amostrinhas que é do F405, que é do Narciso Rodrigues, né? For Hair. Aí eles mandaram esse do perfuminho, desculpa, gente, Infalível. Que é novo lá, né? Esse daqui é masculino. Aí foram duas amostrinhas do Infalível, tá? Aí eu vou falar pro meu esposo aí, experimentar, pra ver se ele gosta aí do perfuminho. Essas foram as comprinhas no Charme, tá? E assim, é, o preço dos perfuminhos, gente, esqueci de passar pra vocês, tá? Esses perfumes, eles estão aí, acho que, se eu não me engano, R$97. Se você comprar acima de R$5, você tem um desconto aí, acho que, de 15%. E cada um acaba saindo, não sei se é R$83 ou R$87, aí, mas eu acho que é R$83. E assim, muito bom. Pelo menos os dois que eu usei, né? Eu que eu burrifei, assim, no ar não dá pra sentir. Mas os dois que eu usei aí, perfeito. Amei, 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 amei essa marca aí de contrato, que eu não conhecia. Aí, comprei dois perfuminhos da Dolce Brume, que também, né, é uma empresa aí de similar, tá? Já deixei aberto aqui pra ficar mais fácil pra mim tá mostrando pra vocês. Essa aqui é a caixinha que veio. E veio em duas caixinhas e dois frasquinhos diferentes. Um eu amei, outro eu odiei. Esse é o frasquinho dele. E esse aqui é a caixinha, desculpa, gente. Esse aqui é o frasco. Esse frasco aqui eu amei também, de acrílico bem duro, bem durinho. Ele é meio fosco, lindo. Parece o frasco do Insensatez. Muito lindo esse frasquinho aqui. Esse, gente, ele é inspirado no Olminia Coral da Bulgari, tá? Então, esse daqui foi o primeiro da Brume, né, que eu comprei. Esse daqui eu já comprei. Esses outros eu ganhei de presente de Natal antecipado da sogra e do maridão. E esse outro que eu falei que veio diferente, né, ó. Veio nessa caixinha, ele é um frasquinho mais compridinho aí, tá? Uma caixinha mais simples, ó. Escrito, né, o Dolce Brume. E esse aqui é o frasquinho. O frasquinho em si, gente, até gostei, mas assim, sabe? Aqui, ó, ele é colado, tá? Aqui já não, aqui já é impresso. Aí, mandaram o outro que... o outro nesse frasquinho aqui, tá? Tampinha, gente, horrível. Muito feia de plástico. Mas assim, vou experimentar. Depois eu vou falando em vídeo de usadinhos aí o que eu achei da fragrância, tá? Desses perfuminhos. Frasquinho aí de 100ml, gente. Esses daqui todos são de 100ml. Os da Dolce Brume, da Chai, da Primacial, tá? Então, esse frasquinho aqui eu não curti, não, gente. Ai, podia ter mandado igual esse, né? Não sei porque que mandaram diferente. Mas a próxima compra, se eu gostar, né? Se eu for fazer lá, eu vou pedir nesse frasquinho aqui que eu gostei muito mais. Os perfuminhos da Dolce Brume aí, eles saíram aí por R$ 59,90. Eu vou deixar aí no bloco, né, de descrições aí o site, né? Das duas empresas aí, se vocês quiserem dar uma passada lá e tá conhecendo, tá? Eu vou deixar aí nos bloquinhos aí de descrições, tá? E esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado aí dos meus novos cheirosos. Se você gostou, já se inscreve no canal, já deixa aquele joinha. Compartilhe com seus amigos aí pra dar uma fortalecida. Ative aqui o sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades. Eu vou estar sempre trazendo vídeo novo pra vocês. Vou deixar meu Instagram na tela, se vocês quiserem dar uma passada lá. É arroba dianalopesamorperfumado. Um grande beijo aí no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!